Bruno Magalhães é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Nepomuceno e na semana passada aconteceu no sábado um sorteio de um cavalo e o Bruno Magalhães vai nos dar agora explicações sobre informações sobre como foi o sorteio, os objetivos, as finalidades deste sorteio que aconteceu no último sábado. Isso aí, Jota. O sorteio teve como finalidade arrecadar recursos para um fortalecimento da Patrulha Rural de Nepomuceno. O intuito nosso é a aquisição de uma caminhonete 4x4 para que a polícia possa estar circulando na zona rural com maior facilidade, com maior efetividade nas ocorrências que venham a ter e também na prevenção de furtos que ocorrem na nossa zona rural. Usamos a metodologia com rifas, vendemos algumas rifas e o sorteio, usamos o número sorteado pela Loteria Federal. O primeiro prêmio da Loteria Federal do concurso 5524, do dia 19 de 12 de 2020, foi o número 041902. E nas nossas rifas, como elas apenas tinham quatro dígitos, utilizamos os quatro últimos dígitos deste sorteio. Então, o ganhador foi o número 1902. Bruno, esse trabalho feito pelo Sindicato dos Produtores Rurais, sobre o seu comando, atingiu os objetivos? Qual foi a arrecadação de tudo isso? Olha, a gente almejava um objetivo um tanto quanto ganancioso, mas tivemos um resultado bem interessante. Tivemos 1.360 rifas vendidas, então isso dá um valor de R$ 27.200, que, a meu ver, é um valor muito interessante, mostrou que a população se engajou com o nosso projeto, que a população quer ajudar. E agora a gente vai correr atrás de outros métodos para poder chegar no valor e conseguir adquirir o carro. Bruno, você já nos disse sobre as finalidades, os subjetivos, a segurança que será promovida com esse veículo, não é? Agora, e o ganhador? Tivemos uma certa dificuldade em localizar o ganhador, por isso a demora na publicação do resultado. O ganhador foi uma pessoa que também está engajada com esse sentimento de ajuda à população e ele não quer ser identificado e passou a oportunidade de estarmos refazendo a rifa. Então, ele não vai pegar o potro. Todos que compraram a rifa continuam concorrendo com os números, então todos devem guardar os seus canhotos. Vamos remarcar uma data junto à Loteria Federal, na mesma metodologia. E a partir de quando estivermos com essa data, estaremos divulgando para que todos possam comprar mais rifas. Quem não comprou, compre, nos ajude. Quem já comprou, se quiser comprar outra, beleza. Quanto mais rifas comprar, mais chance de ganhar. E quem já comprou as rifas que eles têm, falo mais uma vez, é só guardar o canhoto que elas vão valer da mesma forma. Vamos marcar a data e que o número que for sorteado na próxima data, mesmo os que já foram comprados anteriormente ou posteriormente esse primeiro sorteio, estarão concorrendo de forma igual. Bruno, será realizada naturalmente uma reunião da diretoria, da associação, do, melhor, desculpe, do sindicato, dos produtores rurais, para sair a data que será divulgada pela DTTV também. Sim, vamos fazer uma reunião junto à tenente. Vamos ver aí um prazo, se esticamos um pouco o prazo, para ter mais tempo de trabalho, mais tempo de vendas, de focar mais, a gente aprendeu muito com essa rifa. Então, vamos ver se minimizamos esses erros, para que conseguimos vender mais rifas, atingir o mais próximo do objetivo da compra do veículo. Bruno, nós estamos no dia 21 de dezembro. Você gostaria de deixar aqui uma mensagem para os associados? Sim, gostaria de desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, que todos continuem empenhados nos seus trabalhos, que o sindicato está de portas abertas para poder estar satisfazendo qualquer necessidade do produtor neopomocenense. Queremos que o produtor venha, se sinta à vontade, dê para o seu palpite, se associe, que nós precisamos de mais associados, para fazer, para a gente consiga fazer mais trabalhos, trabalhos mais bem feitos. E, então, contamos com a colaboração de todos, nesse ano que se inicia, para que nosso trabalho seja cada vez melhor e atenda melhor toda a população de abumoceno. Bruno, fechando, o animal, o cavalo, o belo animal, continua bem, cuidado, esperando que você compre a rifa dessa vez. Eu vou comprar, viu, Bruno? Isso mesmo, todos temos que comprar, porque é um bem não só para os produtores rurais, é para toda a cidade. Vai ser uma melhoria na segurança geral, o animal vai ficar quietinho lá na Bela Vista com o Tony. Ele está lá no Tony Reis. Tony Reis, ele que foi o doador. Então, vai continuar lá por mais um período, até a gente conseguir fazer esse novo sorteio. E, assim que marcar a data, vamos estar chamando você aqui para a gente estar divulgando novamente qual será o dia do sorteio. Você vai me chamar para passar o prêmio, porque eu vou ganhar. Melhor ainda. Bruno, um abraço e muito obrigado. Obrigado e até mais.